O governo do estado acionou a polícia federal para identificar os responsáveis por boatos de focos de afitosa em Mato Grosso do Sul. De acordo com a secretária de produção, a mentira teria surgido em São Paulo. Hoje foram veiculadas notícias no mercado em São Paulo. Por que em São Paulo? Nas corretoras da bolsa, onde se trabalha com o mercado futuro de boi, dizendo que havia problemas no Mato Grosso do Sul. Não há. Não há problemas. Isso é pura invenção de maus brasileiros que pensam só no seu próprio bolso e que querem confundir negócios com questão de estado. Isso é sério, gente. Sanidade é um negócio sério. Ele é levado a sério pelo Ministério da Agricultura, do Brasil, pelo governo do Mato Grosso do Sul, que quer preservar todos os produtores, a todos os frigoríficos, a toda a indústria e não só alguns poucos que querem ganhar dinheiro plantando esse tipo de informação. A polícia federal já está no caso? Já. E vai estar em outros casos também. E esse assunto tem que ser cadeia, tem que ser punição severa. É um crime de ordem econômica esses boatos. Eles geram um fator desequilibrador, de desequilíbrio na economia. O pecuário de Mato Grosso do Sul está muito bem. E esses boatos realmente afetam o preço da rouba, afetam o mercado e nós temos que coibir isso aí.